Mas aí tem uma coisa emocional, eu vi jogar o Maradona, não vi jogar o Pelé, vi só vídeos que não é a mesma coisa que você ver ao vivo, torcer ao vivo e que o cara te faça campeão do mundo. E ele também sentir a camisa argentina de um jeito diferente. Eu acho que tem poucos atletas no mundo que sentiram a camisa e se fizeram símbolos dessa camisa sendo os melhores do mundo. Tem vários atletas que talvez foram os melhores do mundo, mas não tem essa personalidade. Eu digo, o Diego sempre teve e o Diego me fez isso, ou seja, xingar o povo italiano quando estavam cantando, quando estavam bailando o hino argentino. São coisas que te marcam. O cara que joga na Itália, que poderia ter ficado quieto cuidando, especulando, não, ao contrário. Ele demonstra e está também passando a mensagem para o grupo lá, né? Depois você entende quando começa a ser profissional, quando começa a ter que dar uma previsão, falar alguma coisa antes do jogo. E o Diego teve isso. Então, para mim, a comparação é muito difícil fazer por uma questão emocional. E até porque, para mim, o Diego fez coisas incríveis. O gol contra a Inglaterra, o melhor gol da história das Copas, para mim, é do Maradona. E tem a ver com isso, né? Eu não vi, praticamente, jogar o Pelé, a Gimiro, tudo o que ele fez. Mas eu acho que a distância de não ter visto ao vivo, de alguma maneira... Fez diferença. Sim, deixa ele, nessa minha visão, um pouco mais abaixo, mas é normal.